É o Novinho e o Quarteto tá lançando a sacanagem É o Novinho e o Quarteto tá lançando a sacanagem Vamo fuder dentro da garage Vamo fuder dentro da garage Esse é o DJ LC que tá mandando a sacanagem Esse é o DJ Duda, tá mandando a sacanagem Esse é o Caveirinha, tá mandando a sacanagem Esse é o DJ Juninho e tá mandando a sacanagem Chama ela, posso fuder na minha garage Vamo fuder dentro da minha garage Tá ligado, tá mandando a nova Quarteto da piranha É o bicho, DJ LC É o brabo da putaria DJ Juninho é o genero da putaria O Caveirinha, ele é o pica E o DJ Duda é o cara das meninas E o DJ Duda é o cara das meninas É o Novinho e o Quarteto tá lançando a sacanagem É o Novinho e o Quarteto tá lançando a sacanagem Vamo fuder dentro da garage Vamo fuder dentro da garage Esse é o DJ LC que tá mandando a sacanagem Esse é o DJ Duda, tá mandando a sacanagem Esse é o Caveirinha, tá mandando a sacanagem Esse é o DJ Juninho e tá mandando a sacanagem Chama ela, posso fuder na minha garage Vamo fuder dentro da garage Vamo fuder dentro da minha garage Tá ligado, tá mandando a nova Quarteto da piranha É o bicho, DJ LC É o brabo da putaria DJ Juninho é o genero da putaria O Caveirinha, ele é o pica E o DJ Duda é o cara das meninas E o DJ Duda é o cara das meninas Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Metal Funk Metal Funk Metal Funk Metal Funk Leot